Aí rapaziada beleza, aqui é o Douglas, meu irmão Daniel aí, estamos administrando o time de evolução de futebol e a pegada é a seguinte, esse time nosso aí, que é um projeto desde 2005, e era um projeto voltado para o pessoal mais veterano mas no caso que ocorreu, ocorreu que a gente priorizou mais uma molecada até os dois anos em relação a evolução e estamos priorizando bastante a comunidade, e é isso que a gente quer, é ver essa molecada correndo para cima e para dentro mesmo e é um projeto voltado, que a gente já está bem interessante em relação a aquelas outras pessoas que possam também estar adquirindo o gosto e o prazer de se jogar pra certo É, aqui a gente faz o evolução de futebol do estado e não é só um tipo, ele é um projeto, meu irmão projeto que vende a voltar não só para a gente, mas é um forte, na periferia, valorizado, entendeu? Aqui é uma causa independente, tem patrocínio, tem nada, é uma ação voluntária em que a gente tem que avançar um futebol e fazer intercâmbio com outros times, com outros jogadores conhecer outros lugares, entendeu, ganhar e perder, entendeu, é bom para a vida da molecada que, como falam, é um projeto do estado, a periferia, mais específico quanto o AB1, no caso, né, mano que é onde a maioria das crianças que jogam, a molecada cresceu, se desenvolveu, evoluiu, entendeu, cada um precisando de seus passos, e o projeto sempre é isso, entendeu, a gente a gente não quer ter uma situação diferente, a gente não quer ter melhor que ninguém, mas a gente estamos lutando pela nossa causa, pela pela que a gente acha que é direito, como o vôlei, como o futebol, que é dado nas escolas, como a educação física, e o basquete, que eu acho, principalmente em rua, que precisaria muito mais ser ignorado, e ele não é, mas dentro da nossa causa, da nossa boa vontade, da nossa determinação, a gente vamos fazendo com o futebol, né, e o evolução do educado dentro da família, cresça cada vez mais. É isso aí.